A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL porque pensamentos, sociedades vão mudando e a música vai acompanhando. Muitas vezes a música muda, as sociedades também têm essa influência também. E o artista tem esse miléreo de antecipado. Isso não é uma história da música. Eu acho que a arte muitas vezes faz a história. A gente tente a pensar que a gente só pode fazer a arte, mas às vezes a própria arte faz isso. O artista vem, justamente por conta da sua tarefa criativa, o artista tem esse miléreo, às vezes, de ver um novo grupo antes do resto da sociedade. Então, e só vai falar do livro, as cidades do Rio de Janeiro, não é? Você quer que pegue o protagonismo? Quer fazer isso também? Não, eu não vou hoje. O romantismo, uma das correntes do romantismo é o nacionalismo. e com a explosão do nacionalismo, não o nacionalismo como a gente entende hoje, essa coisa antiga que se instaurou. Não é um patriota, como eu estou hoje, mas o nacionalismo de buscar as raízes culturais dos povos que construíram as nações. E o Bartol é um cara que pesquisou muito isso, né? Para receber a produção nesse contexto. E com dois compostores que nós teremos mais tarde. Teremos um outro compostor, que eu vou falar a parte do programa, que é o Sérgio Guerra do Peixe. Guerra do Peixe também é um cara considerado nacionalista. e um grande compostor brasileiro, pouco conhecido por nós, infelizmente. E aí eu acho que eles são questões de entrar, de entrar em uma discussão muito mais profunda, de valorização dos nossos artistas, dos nossos músicos musicistas, e que a gente não faz como eu queria dizer, não tem acesso à construção que fica para o próximo encontro. Mas no Guerra do Peixe, a produção que nós vamos ouvir hoje no conceito, são quatro maracatus. Maracatus, Maracatus, para quem não conhece, é um destino, é um destino. E ele escreveu quatro maracatus, a partir de um compostor Capíbalo. Capíbalo é um grande nome também, não é um destino, né? E aí o nome da obra é quatro maracatus de Capíbalo. Pois a cara dele, né? Você não vai ouvir o Capíbalo, exatamente. Então, o Guerra do Peixe, que é um balanço de Capíbalo. Mas, sabe, eu estou citando aqui as obras, né? Para vocês já irem. E muitas vezes vocês vão ter acesso ao programa, muitas coisas. Então, eu quero encontrar um encontro de lá também, para vocês acessarem. Eu quero saber que vocês vão ser os valores, o que vocês quiserem. E a abertura do conceito vai ser justamente como Vila. Vila, talvez, seja o único da... Não, não, não são danças, né? As bacanas brasileiras, o primeiro é o conceito. Depois vem o verão, que nós ouvimos, o terceiro movimento. Vai ser um momento mais didático do conceito, né? E aí vem a questão de significado, né? A música de ensino não significa nada mais que os valores. Ela não significava. E aí, essas coisas... Você pode fazer essas coisas que eu não lembro mais do que isso, né? Sinto mais conhecimento sobre isso. Tem como ser, por exemplo, compartilhar músicas que estão controlando? Tem que a gente fazer exemplos? Tem. Tem demais. E depois do Vivaldi, temos o Guerra do Peixe, para interpretar as danças computadoras e as correntes. Como, então, ouvir filólogos? Quem aqui conhece alguma coisa desse compositor? Vila? Quem vocês conhecem, Vila? Mas vocês sabem se está em alguma composição específica? Você sabe, Vila? Você sabe, Vila? Ah, eu conheço isso. Então, vocês conhecem as planificações da cidade? Você sabe, sabe? Eu lembro da obra. Eu falei sobre isso. Eu fiz esse pedagógrafo das cantigas, que é a gente muito grande. É. Agora o nome do poder. Cantigas. Vai no fundo. Vou colocar. É... Quais o Marquinhas da Quarta? Vai ser só o produto da... Vai qual é o brasileiro da primeira parte? Porque o nome da obra é esse mesmo. É Bachianas... Brasileiros da primeira parte. É um nome mústica de cantigas. Porque o nome mústica está tradicionando até agora. Bachianas tem de Bach. E o adjetivo brasileiro acrescentado ao nome do Bach, refere-se justamente a esse esforço, a violões de conexão entre a música europeia, a tradição da música europeia, e a brasilidade. Então, que é um momento que está em jogo ali, é decorar o Bach. Ou pelo menos a brasileira ao Bach. Mas também Bachianizar o Brasil. Então, é uma olhinha de montanha. E ali a gente tem... Nas obras de Biorouso, de modo geral, nas obras de Biorouso, é muito claro. A gente tem uma concilação, às vezes, entre um trecho de fuga, que é um gênero de Bach, que era genial, e um trecho de fuga que, de repente, você pensa debaixo do choro, no mesmo lugar. Então, você tem um choro Bachianando. E isso é realmente muito interessante. que é um choro. E aí, o que é um choro? E aí, o que é um choro? E aí, o que é um choro?